Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje trago pesquisa de preços da Magazine Luiza Tem móveis, eletros, TVs, utilidades domésticas e muito mais Se gosta de pesquisar, ver ofertas, inscreva-se para nos acompanhar Temos ido diários, tô por lojas diferentes pra comparação dos preços Se gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like Eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando e se inscrevendo no canal Sejam sempre muito bem-vindos Encontrei aparador modelo retrô com duas gavetas Por R$ 269,91 já com desconto Ou R$ 299,90 em 6 de R$ 49,98 Sofá 3 lugares, retrato e reclinável Antonella Esse é suede preto, sai por R$ 1.599 Hoje com desconto R$ 1.234,91 à vista Ou R$ 1.299,90 em 12 de R$ 108,33 Conjunto para sala de jantar Mesa Dior com 4 cadeiras Vênus Viero De R$ 1.300,00 por R$ 854,91 à vista Ou R$ 899,90 em 10 de R$ 89,99 Cozinhar compacta 4 peças, 5 portas Ana Bela R$ 399,90 em 8 de R$ 49,99 Aparador buffet já de R$ 189,90 em 4 de R$ 47,48 Aparador para sala, móveis Bechara R$ 194,74 à vista Ou R$ 204,99 em 6 de R$ 34,17 Lembrando gente, que eu faço tour Lá na loja Magazine Luiza Também em outras lojas Pra vocês compararem preços Com a pesquisa online Conjunto de 4 xícaras para café De 85ml Gente, de R$ 99,00 hoje com desconto R$ 69,99 E já deixa nos comentários De qual cidade vocês nos assistem Qual produto está pesquisando Assim eu compartilho nos próximos vídeos Aparelho de jantar De 16 peças de vidro Da Wilton De R$ 79,00 por R$ 51,91 Vem pratos e copos Aparelho de jantar e chá oxford De 20 peças R$ 317,2 à vista Ou R$ 333,70 Em 7 de R$ 47,67 Vem pratos rasos, fundos De sobremesas, xícaras e pires Conjunto com 6 taças de cristal Da Lior De 240ml De R$ 139,00 Hoje com desconto R$ 88,99 Chegou agora por aqui? Seja muito bem-vindo! Inscreva-se no canal Pra nos acompanhar Já deixa aí ativado O sininho das notificações Pra não perder nossos vídeos E se gosta do conteúdo Deixa seu like Conjunto de armário e balcão Aço, tatiá e amide Com duas portas De R$ 959,00 Por R$ 638,01 à vista Ou R$ 708,90 Em R$ 10,70,89 Smart TV de 43 polegadas Full HD de LED LG Tem Wi-Fi, Bluetooth HDR, HDMI e USB Custava R$ 2.799,90 Hoje com desconto A vista sai R$ 2.324,99 Ou você pode parcelar R$ 2.499,99 Em R$ 10,00 De R$ 250,00 Smart TV 4K de LED 55 polegadas Da Samsung Tem Wi-Fi, Bluetooth HDR, HDMI Gente, R$ 4.300 Hoje com desconto R$ 3.499,00 Ou em R$ 10,00 De R$ 349,90 Lembrando Que eu também compartilho Em outras lojas Tour Pesquisas online E também de supermercados Compare preços E economize Estante Home Teacher Para TV até 55 polegadas De R$ 729,00 Por R$ 386,91 à vista Ou R$ 429,90 Em R$ 12,00 De R$ 35,83 Sofá, cama 3 lugares R$ 638,16 à vista Ou R$ 689,90 Em R$ 12,57,49 Tinha muita sugestão Gente Para trazer sofás Tanto no nosso Instagram Que é o Rotiante Tudo Um Pouco Como aqui no Youtube Estamos compartilhando Alguns para vocês Compararem preços Eu agradeço a todos Pelas dicas Aparador de madeira Pés palito Com duas portas Duas gavetas De R$ 462,00 Por R$ 280,16 à vista Ou em 5 de R$ 58,98 Sofá, cama reclinável Caribe De R$ 2.040,00 Por R$ 1.292,04 à vista Ou R$ 1.332,00 Em 10 de R$ 133,20 Mesa de jantar 4 lugares Ana 100% MDF De R$ 1.500,00 Por R$ 1.290,90 à vista Ou R$ 1.358,84 Em 10 de R$ 135,88 Cozinha completa Polimã Móveis Luisa Tem nicho para micro-ondas 4 gavetas Custa R$ 2.016,00 Hoje com desconto R$ 1.139,99 à vista Ou R$ 1.199,99 Em 10 de R$ 120,00 Se chegou agora por aqui Seja bem-vindo Inscreva-se no canal Para nos acompanhar E se gosta desse tipo de conteúdo Já deixa aí seu like É importante Assentando que vocês gostarem Compartilhe mais Conjunto para sala de jantar Mesonita Com tampo de vidro 4 cadeiras De R$ 1.199,00 Por R$ 789,99 à vista Ou em 12 de R$ 65,83 Cozinha completa Polimã Paris Com balcão Nixo para micro-ondas 9 portas e 2 gavetas De R$ 1.450,00 Por R$ 940,90 Ou em 10 de R$ 94,09 Lembrando que eu faço tour Gente Lá no Magazine Luiza Compartilhe aqui no canal Para vocês compararem preços Com a pesquisa online E com as demais lojas E economizar Sofá retrato reclinável 2 e 3 lugares Formato Evolution R$ 1.666,90 à vista Ou em 10 de R$ 166,69 Cozinha compacta Viena Com balcão 8 portas E 3 gavetas De R$ 1.388,00 Por R$ 1.6,99 à vista Ou R$ 1.059,99 Em 10 de R$ 106,00 Mesa de jantar Com 6 lugares Floripa Vieram Móveis R$ 1.599,00 Por R$ 999,90 à vista Ou R$ 1.052,53 Em 10 de R$ 105,25 Gente Compartilhe aí Os nossos vídeos Assim você ajuda Alguém a economizar Conhecendo o nosso canal E desde já Agradeço pela participação Painel Nairobi Multimóveis Para TV Até 60 polegadas De R$ 659,00 Hoje na promoção R$ 279,90 Ou R$ 311,00 Em 6 de R$ 51,83 Jogo de cozinha Modulada Malbec R$ 1.669,00 à vista 8 peças E você ainda pode parcelar Em 10 de R$ 166,90 Sofá 3 lugares Retrato reclinável Cama em box slim Velo soft e vinho Tem outras cores De R$ 2.079,00 Por R$ 1.199,90 à vista Ou você pode parcelar R$ 1.333,22 Em 10 de R$ 133,32 Cozinha completa Capesberg Max 6 peças Com balcão Niche para micro-ondas Tem 10 portas E 7 gavetas R$ 2.716,60 à vista Ou 10 de R$ 285,96 Conjunto com 2 mesas laterais R$ 219,99 Ou em 7 de R$ 31,43 Armário de cozinha Amara 5 peças 791,10 já com desconto à vista Ou 879 em 10 de R$ 87,90 Aparelho de jantar e chá 20 peças R$ 179,90 ou em 3 de R$ 59,97 Cozinha completa Xangai Plus multimóveis R$ 599,90 à vista Ou em 12 de R$ 55,55 Conjunto de mesa apoio e lateral R$ 154,71 à vista Ou em 3 de R$ 53,16 Painel para TV até 42 polegadas Bechara R$ 159,90 Ou em 3 de R$ 53,30 Armário de cozinha É de canto Completinha 100% MDF E modulada De R$ 3.799 A vista com desconto R$ 2.689,99 E você pode parcelar Em 10 de R$ 269,00 Painel espelhado decorativo Da Siena R$ 626,91 à vista Ou em 10 de R$ 65,99 Armário de cozinha Em MDP 6 portas 3 gavetas Mega Siena R$ 1.498 à vista Ou em 12 de R$ 83,75 Se estiver gostando do vídeo Inscreva-se no canal Para nos acompanhar E já deixa aí o seu joinha Sofá ômega Assento retrátil reclinável R$ 1.082,99 A vista Ou em 12 de R$ 95,00 Cozinha completa Shanghai Plus Multimóveis Branco com preto R$ 665,91 A vista Ou em 12 de R$ 61,66 Sofá cama Três lugares Hebe cama Com almofadas R$ 387,99 à vista Ou R$ 399,99 Em 8 de R$ 50,00 Cozinha completa Modulada 6 peças Com vidro reflecta Armários Balcões É da Luciane R$ 1.897,67 à vista Olhe 6 de R$ 332,93 Conheça alguém pesquisando preços? Compartilhe os nossos vídeos Para ajudá-los a economizar E é isso meus amores Que pude mostrar para vocês Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Inscreva-se no canal Para nos acompanhar Deixa também aí o seu like Meu muito obrigado E até a próxima pesquisa E até a próxima pesquisa